Helena, é o seguinte, aço não é resistente, é incêndio, aço derrete, né? Aço não é bom no fogo. E realmente não é, vou te falar isso. Não é, mas você não precisa se preocupar, porque isso não quer dizer que o steel frame não é resistente, é incêndio. Não tem nada a ver com isso. E eu vou te explicar o porquê agora nesse momento. Alô! Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, especialista em construção a seco. Trabalho com isso no mercado já há mais de 13 anos e minha família há 30! Acredite-se ou não, 30 anos, pois é. Não é pouca coisa, né? E é o seguinte, você vai entender agora porquê você não precisa se preocupar com incêndio e construções de steel frame. O que acontece? O aço não é resistente ao fogo e isso é fato. Mas ele não fica sozinho. Ele sempre tem algum fechamento. Seja fechamento de gesso, seja fechamento de placa sementícia. Você tem o fechamento junto. E o que acontece? As nossas placas, sim, têm altíssimo desempenho de resistência ao fogo. As placas de gesso acartonada, elas por si só, quando elas estão espaçadas ao fogo, elas soltam o vapor d'água porque elas retém a umidade dentro delas e isso diminui a aceleração do incêndio. Além disso, a gente tem diferentes tipos de placas que têm altíssimo desempenho ao fogo, que elas têm vermiculita. Você não sabe nem pra que que é, nem eu. Nunca nem vi. Mas eu sei que... Eu sei que ela ajuda a retardar o incêndio. Ajuda. E até se você sabe pra que que serve vermiculita... Falei errado. Vermiculita, bota aqui embaixo pra mim, viu? Eu sei que ela ajuda a retardar o incêndio. E a gente faz composições nessas paredes homologadas aqui no Brasil. A gente tem nos testes já aqui no Brasil, paredes que resistem a duas horas de fogo. Você sabe o que é isso? Duas horas de fogo? Amor, construção de concreto não aguenta isso nem de longe. Eles precisam de alguma coisa extra. Não acredita que é alvenaria, concreto, etc, que não vai estar resistindo, não. E te digo mais. Lá nos Estados Unidos, que eles constroem com essa jossa da Cumpau, eles têm composição que resiste a quatro horas. Não são quatro horas. Nada nessa vida resiste a quatro horas de incêndio. E as nossas paredes aguentam. Curtiu, gostou. Fala sério, tiramos onda, né? Então pega isso, Helena. E como é que eu sei qual é a composição correta? Vai fazer o seguinte. Você vai dentro do site dos fabricantes de placa de gesso. E eles têm lá as tabelinhas. Ah, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos. Eles têm as tabelinhas das composições que você precisa. É muito fácil. Tabelinha que você usou pro drywall, passa. Você usa pro steel frame, acabou. Porque o que protege é a placa. O que funciona é a placa. Ela te dá garantia. E como eu acabei de falar, ela te dá garantias excelentes. Essa aqui de bobeira, mais simples que dá, 30 minutos, gente. É coisa demais. 30 minutos você tem pra... Meteu o pé também. Tu não vai ficar esperando o negócio cair, né? Na hora que pegar o fogo. Tu vai... Meteu o pé. Corre, negada! Sabe o que você vai fazer também agora? Vai pegar, clicar aqui embaixo, que a gente tem um link da minha lista VIP do WhatsApp. Dentro da lista VIP do WhatsApp, novidades exclusivas pra você sobre eventos, matérias, artigo no blog, até conteúdo e possibilidade de falar diretamente comigo. Então não deixe de entrar na lista VIP do WhatsApp aqui embaixo, clicando agora.